Rede Aline, parte 1. Aqui a gente vai falar do lançamento da Rede Aline e esse vai ser o primeiro vídeo, ou seja, tem vários outros ainda que a gente ainda vai postar. Meu nome é João Iesson Ferreira, sou consistente em saúde e criador de conteúdo digital. Fica comigo, vamos lá. A Rede Aline foi lançada por meio de duas portarias, portaria 5.350, de 12 de setembro, e portaria 5.349, que fala do financiamento da Rede Aline. Então, fica comigo, esse vídeo é bem leve, bem didático, para a gente entender um pouquinho do que é a Rede Aline. E por que esse símbolo aqui de ok, esse símbolo vermelhinho? A Rede Aline, ela substituiu o nome da Rede Cegonha, só que tem um pouquinho mais coisa por aí. É necessário que a gente faça essa leitura e essa apresentação, essa contextualização. A Rede Aline, ela não é uma rede nova, só é um nome que é novo, com algumas nomenclaturas diferentes. E isso é muito importante a gente trazer à tona, porque ela nasceu, grandes aspas, aqui eu vou colocar no vídeo, aspas. A Rede Aline nasceu, porque não é uma rede nova, é uma rede nomeada, ou seja, é um nome bonitinho, com outro símbolo, de uma rede anterior. Ponto. E aí, no meio dessas novidades ministeriais, dessa criatividade ministerial, a gente tem um logo novo, que começou a ser divulgado. Onde é que eu encontrei esse logo e qual é a fonte? O Governo Federal, na página do Ministério da Saúde, você pode pesquisar, no dia 12 de setembro, tem essa matéria aqui. Governo Federal lança nova estratégia para reduzir mortalidade. E não é nova, não é nova. Começa bem aí a confusão. A Rede Aline mudou o nome da Rede Cegonha. Não tem inovação aí no meio do caminho, primeira coisa, né? Essa fábrica de novidades, às vezes, cansa, porque não é novo, a gente está querendo reinventar a roda. E também cansa e desgasta os municípios e desgasta a própria imagem do Governo Federal, com tanta inovação de algo que já tem. Então, vamos lá. Governo Federal lança nova estratégia para reduzir mortalidade materna em até 25%, até 2027. A Rede Cegonha, com esse logo aqui do próprio Governo Federal, foi criada em 2011, a partir de um construto de redes de atenção à saúde, pautada na elaboração teórica do senhor Eugênio Vilaça Mendes. Autor responsável de pelo menos quatro livros voltados às redes de atenção à saúde. E a Rede Cegonha foi a primeira rede temática de atenção à saúde, chamada RAS, Rede de Atenção à Saúde. Baseada no redesenho do que deveria ser a oferta de serviço do Sistema Único de Saúde. Defendendo a prioridade da atenção primária para a sustentabilidade do nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Na qual ele fez um estudo de outros sistemas de financiamento de saúde, sistemas únicos de saúde de outros países. E justificou a importância da atenção primária. E aí a Rede Cegonha nasceu em 2011, com uma grande redação e as inovações estão na Rede Cegonha. Essa foi o grande marco, o grande impacto. Que detalhe, toda vez que uma ação isolada como essa surge como boia salvadora da pátria, complica. Por quê? A gente tropeça logo depois que a gente não está aqui na redação de que uma rede para funcionar, por natureza, ela tem que ser integrada e dependente de funcionamento de outras linhas de cuidado. De outros arranjos de serviço. Jamerson, mas por que você está sendo tão sério, tão enfático a falar da Rede Aline? Primeiro, o nome e a mudança. Foi em homenagem a uma mulher que infelizmente veio a falecer, Aline Pimentel, durante a gestação, por falhas no processo de cuidado. Desse jeito a gente vai ter que rebatizar todas as redes de atenção à saúde para nomes de pessoas que infelizmente vieram a falecer. Para ser justo com todas as outras redes. Porque o SUS tem falhas. Na verdade, o SUS enquanto proposta não tem falhas. A execução do SUS sim. E aí as falhas são multifatoriais. É claro que infelizmente falhas de atenção e falhas de cuidado, que elas começam da gestão e vão até a assistência, elas podem gerar prejuízos indeléveis, impagáveis, que é a perda de uma vida. Mas, seguindo essa linha aqui, a gente vai ter que ter uma rede nova por óbito, por serviços diferentes. Então, assim, com todo respeito à família, essa mudança não implica em cumprimento de promessa de redução de mortalidade materno-infantil, mas sim em uma nova onda midiática para lançar uma pseudonovidade. A portaria que descreve a proposta, os componentes, os serviços, a organização e as estratégias está na portaria 5.350. É a portaria maior, que quase ninguém vai ler, porque ela não trata de valores. Essa é a grande verdade. A portaria que vai tratar de valores, que ela é bem menor, é a portaria 5.349. E ela ainda vai requerer várias outras publicações. Por quê? Nesta portaria 5.349, ela vai trazer, dentro dos componentes, quais são os itens financiáveis e como isso vai acontecer. Só que ela não é completa. Os itens referentes à pactuação, o acesso aos recursos, o volume de recursos ainda está para ser lançado. Tá bom? Mas o que vai chamar a atenção é isso. É onde tem a ação ligada ao financiamento. É isso que o pessoal vai ler. Então, toda parte da teoria e poesia vai fundamentar eventos, este final de ano e o ano que vem, que vai gerar toda a rede de comércio envolvida em diárias, locação de espaços, eventos, banners, material de divulgação, toda a parte de mídia e toda a parte de logística. Porque vai ter muita viagem, muito evento para falar dessa rede. Beleza. Então, tem ação programática para a linha de pré-natal. Aí, depois a gente vai falar do que é o componente financiado no pré-natal. Vai ter a linha para o ambulatório da gestação do puerpério de alto risco. Vai ter a linha de financiamento do parto normal. A linha de financiamento de leitos de gestação de alto risco. A linha da construção da casa da gestante da puérpera do bebê. E agora colocaram um nome novo, puérpera. Os leitos das unidades de cuidado neonatal. Aí vem uma pseudo-novidade. O banco de leite humano, que não tinha na rede cegonha. O ambulatório de seguimento funcional programática. A qualificação dos complexos reguladores. A UTI móvel e o sistema de governança. Cada uma dessas linhas, como tem ações programáticas. Função programática tem a ver com investimento. Ou repasse de recurso. Vamos com calma. Então, essa pseudo-nova rede, porque não é nova. É só um redesenho com mudança de nome e mudança de símbolo. Com algumas pequenas novidades. Ela vai ter dois tipos de recurso. O recurso de construção. Que é o recurso de investimento. E o recurso de custeio, que está ligado a serviços e exames. Exames e testes. Então, a gente vê já dois tipos diferentes de aporte de recursos. Quando a gente fala isso, o que é que vai chamar a atenção de secretários e prefeitos. E alguns assessores que vendem a captação de recursos. Porque isso é uma linha de comércio próximo da gestão. Principalmente ano político. Como é que eu vou conseguir os maiores recursos? Onde estão os maiores recursos? Os maiores recursos estão no investimento. Recurso de construção. Os menores recursos estão nos recursos de testes e exames. Que basicamente estão na área de pré-natal. Aí eu já vou dar uma dica. Onde está a ferramenta hoje de acessar os recursos e de apresentar propostas? No Investe Suiz. Neste momento, os recursos que já estavam pleiteados. As obras que já estavam pleiteadas. Solicitadas pelos municípios ao Ministério da Saúde. Que tem a ver com essas linhas aqui. Interromperam e estão revogadas. Por quê? Toda linha de pactuação. Ela deixa de ser isolada municipal. E sim, pela zilionésima vez. Por causa das novidades do Ministério. Vai ter que ser feito novo desenho da PRI. E a solicitação de recursos vai vir por meio de análise dos planos regionais e macro-regionais. Que é a mesma linha de pensamento das novidades de 2024. Que é o Mais Saúde. Perdão. Mais Especialidades e o SUS Digital. Ou seja. O Ministério da Saúde vai apoiar que os estados e COSEMES façam as reuniões locais e regionais. Pela zilionésima vez. Para apresentar as novidades do Ministério. Depois, analisar a PRI. Que é o plano regional. A partir disso, verificar as necessidades. E aí, pleitear estes recursos. Não mais isolado por município. Essa é a maior novidade. Que ela não é exclusiva da rede Aline. Mas é o que vai chamar a atenção. Tanto de consultores, assessores, chefes de gabinete, prefeitos e secretários. É como ter acesso aos maiores recursos. Eu estou falando isso de uma forma bem direta. Porque quase ninguém vai parar para ler a primeira portaria. Ler a portaria das estratégias. Do como o Ministério planeja desenvolver essa rede. Isso vai para quem vai bancar os eventos. E também quem vai para os eventos. Que vai com grande expectativa e muitas vezes volta sem entender nada. Então vamos lá. Além do nome. Quais são as mudanças reais? As promessas de mudanças reais são os maiores impactos na redução. As metas estão mais altas. De mortalidade materna e infantil. Por meio da ampliação do processo de cuidado. Até porque agora eles estão citando o nome poépera. Estão citando também o banco de leite. Estão ampliando o rol de exames. E isso impacta em aumento de recurso de cofinanciamento de custeio para serviços e exames. E abre as portas de, novamente, aumento de repasse de recurso para municípios. A partir do redesenho dos planos regionais e macro regionais. O pré-natal é responsabilidade da atenção primária. Nós entendemos isso. Então quem vai mobilizar o cuidado ao pré-natal continua sendo os municípios tendo como argumento de qualificação dos serviços o repasse de recursos de custeio para um grupo de exames, um elenco de exames que vai ser custeado. Só que antes de falar no elenco de exames, ainda na portaria 5.350, está aqui. Aqui, as ações que já são conhecidas, não tem novidade nenhuma para dizer que vai qualificar o pré-natal, que vai qualificar os serviços. Na verdade, eles estão retomando, porque aí não tem inovação, retomando o conjunto de ações já mencionada, já conhecida, dizendo que vai fortalecer. Mas, na verdade, você está qualificando, não é qualificando, você está ajudando no financiamento do acesso aos exames. Não são ações. Os exames são mediante atendimentos individuais. Aqui estão listadas as ações para que os municípios venham a realizar, sem novidade, o cuidado destas gestantes, sem ações individuais e coletivas, e pelas equipes de atenção primárias, então não está restrito somente à saúde da família, mas sim saúde da família, equipe EAP, equipe prisional, equipe de consultório na rua. O que a gente consegue perceber? Novidade não tem, porque não tem nenhuma ação de reformulação do processo de cuidado da gestante. É um conjunto de, vamos lá, 13 ações, vou dar um bocado de linha para ler, e tentando dar visibilidade aos públicos de maior vulnerabilidade social, como mulheres em situação de rua, mulheres em situação de privação de liberdade. Então, neste momento, o que a gente percebe? Uma escrita voltada para o público de maior vulnerabilidade. E isso, a gente já tem percebido a tendência dessa escrita, já na reformulação do novo financiamento da atenção básica, que lá no componente 2, fala da importância do atendimento, do acompanhamento de usuários do BPC e do Bolsa Família. Então, essa mesma tendência está presente na redação da rede Aline. Então, é por isso que as ações na APS, que não tem novidade nenhuma, aqui embaixo, você vê uma ampliar das chamadas para que as equipes de saúde da família, equipe de atenção prisional e consultório na rua, também ofereçam ações de pré-natal. Mas isso não é novidade. O que a gente está vendo aqui é uma questão de visibilidade da redação. Aqui são os exames relacionados que vão ter cofinanciamento, por meio de repasse. Só que para que isso aconteça, vai ter que ser fortalecido, coisa que já existe, mas vai ter que ser qualificado ou chamado a atenção para que os sistemas de informação sejam bem alimentados. Porque se eu não tenho uma boa alimentação dos sistemas de informação, eu não vou ter o embasamento coerente com a demanda de cada município. Mas só que a chamada para o fortalecimento da qualidade da informação, ela não é nova. Ela não é nova, não tem novidade nisso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma base cadastral mais atualizada, de um acompanhamento das gestantes melhor, desde o acesso até o médico, o enfermeiro, cirurgião dentista, equipe emulti, equipe consultório na rua, equipe de atenção prisional. E que a condição dessas gestantes seja muito bem descrita, assim como os processos de cuidado que são direcionados a ela. Porque a partir do dado, da construção do universo de quantas gestantes, quantos exames realizados, aqui vai ter uma proximidade da realidade do município. Então, a gente vai perceber o seguinte. Para que nós tenhamos uma melhoria na qualidade da informação, não é financiando o sistema. É o contrário. Primeiro, a necessidade de um fortalecimento na qualidade da informação, para que a gente tenha um financiamento mais adequado. O componente parto. Esses são as ações do componente parto. Parto ligados ao parto-nascimento. Aqui é onde está o maior porte de recursos, é onde vai chamar a atenção. Os municípios vão querer entrar para ter acesso a casa de parto, maternidade, leitos. E aí, a gente vai conseguir entender o seguinte. Durante o pré-natal, não tem novidade. Acontece é que, do mesmo jeito que aconteceu na rede Cegonha, isso aqui é o que vai mobilizar a maior atenção dos municípios para conseguir recursos, para divulgar as ações. Só que o olhar não vai ser municipal. O olhar perpassa pela PRI. Pela zilionésima vez. Toda novidade do Ministério da Saúde, ano 2024, está passando por plano regional e macro-regional. Então, até o momento, se você entendeu que a rede Cegonha só mudou de nome, de logo e algumas novidades, você acertou. Segundo, vai ter recurso de custeio e recurso de investimento. O menor recurso é o de custeio, que está ligado à atenção primária. O maior recurso é o que está ligado ao parto, nascimento e puerpério. Terceiro, as solicitações de recurso maior não vão ser individual. Vai ser a partir de planos regionais. Quarto, as únicas ações de solicitação individual de recebimento de recurso vai ser o de pré-natal. Quinto, as grandes inovações não são grandes inovações porque deriva de uma rede anterior. Sexto, a ideia de redes não é nova, não é a de agora. Mas sim de um construto de ano do ano de 2011, do senhor Eugênio Vilaça, que a ideia de Haas foi construída a partir disso. E que em toda a portaria enorme da portaria 5.350 só é citada uma vez a Haas. Então parece que a gente, a gente não, quem escreveu a portaria, parece que esqueceu a ideia do construtor de redes de atenção à saúde e mais uma vez está lançando novidade em 2024. E por final, a promessa de repasse, aumento de repasse de recurso, que é uma frase maravilhosa para ser lançada. E por último, a gente vai ter movimentos individuais e movimentos em arranjo de regional e macro-regional. E por último, lá na portaria 5.349, que é essa daqui, para a galera que já está querendo saber como é que vai ser o arranjo financeiro, entenda, os pedidos de construção e de recursos para a construção que atendem a rede Aline, mas são anteriores à rede Aline, estão suspensos. Por quê? Todo o processo de pedido de recursos para aquele tipo de construção vai ter que ser feito após diagnóstico regional, plano regional, reformulação de PRI, para depois verificar qual município vai receber determinada obra que atenda o grupo de municípios. Então, essa é a maior novidade. Jamerson, vai ter outros vídeos? Vai, porque a redação da portaria 5.350 é enorme e cansativa, bem cansativa, prometendo várias novidades, grandes aspas. Então, a gente vai fazer outros vídeos para analisar, para trabalhar com vocês muito bem as ações esperadas do componente pré-natal, como isso, inclusive, se relaciona com o novo financiamento, tendo em vista que no novo financiamento, quais são os públicos-alvo? Gestante, puérpera, criança até 5 anos, esses três públicos estão na rede Aline. Os outros públicos? Mulheres de 25 a 69, para a saúde da mulher, idosos acima de 60, hipertensos e diabéticos. Esses públicos não fazem parte da rede Aline. Ok? Então, a gente tem que pensar agora, é a gente que tem que fazer esse movimento. Eu tenho que entender esse processo, ficar ligado, porque vai chover novidade ainda, e entender que essas solicitações maiores de recurso, não vai depender somente de movimentos individuais do seu município, mas sim de articulações regionais e macro-regionais, porque esse é o novo plano agora do Ministério da Saúde, para tentar fazer a PRI funcionar. Tá bom? Então, esse é um vídeo que não é muito longo, tem 22 minutos agora. Muito obrigado, vai vir outros vídeos aí sobre a rede Aline, fica ligado. E para receber as nossas novidades, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, a sua curtida, e também me diz qual é o seu município, de onde você está assistindo. Tá bom? E compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal e também me segue lá no Instagram. Forte abraço, a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau.